o salve salve meus amiguinhos estamos aqui no canal do as e sim saiu data de lançamento do novo arco front 2.0 e vem para PC mais suporte a controles né a net easy mais uma vez doida para o processo lembrar você que na descrição desse vídeo vai ter aí é o link para você está baixando beleza o Hyper front aí no seu Android para iOS sola de sapato e mentos de menta é só lamentos beleza vamos de play aqui já não esquece de deixar seu like as 18 tem outro vídeo importantíssimo aqui sobre o novo Battle Royale que tá destruindo tá ligado o bagulho tá muito gostoso a galera tá se divertindo muito então conto com você para estar assistindo aí Bora de play então rapaziada como eu falei no meu último vídeo né sobre Operation Apocalypse que eles não ia demorar muito sobre lançar uma beta ou novidade sobre o próximo teste né e já já lançaram já anunciaram quando vai ser o próximo teste né eu vou falar bastante coisa nesse vídeo aqui rapaziada rapaziada bastante detalhe que vai ter né sobre novidade rapaziada se inscreve no canal do Aze tá na descrição aqui tá ligado Aze é o cara que ele traz muito mano muito essas beta de FPS novo nova que tem chegado Delta Force Hyper front vários bagulho é o Aze é o cara uma nesse cara é o cara tá ligado ele é o cara ninja que traz os rolês aí beleza sobre PC controle né que o dia que vai ser a beta então fica no vídeo rapaziada não se esqueça de deixar o like se inscrever então bora lá então rapaziada para você que não conhece a Operação Apicalypso é o Hyper front 2.0 o Hyper front é aquele jogo que foi cancelado né porque tomou um processo da Riot né por causa de um personagem e eles teve que fechar a porta da da versão Global tinha versão Light do Hyper front versão normal é até bem otimizado até né não sei porque tinha a versão Light mas era é bem otimizado a outra versão então eles teve que fechar a porta né que era empresa NetEasy que desolvi eu vi o jogo eles fecharam e voltaram agora né lançaram o vai lançar um não pretendendo lançar agora na versão chinesa ou operação ou pelo Apicalypso né que tá com um novo nome agora certo é por enquanto não tenho novidade sobre a versão Global não sei se vai voltar versão Global eu creio que não que vai ficar só na chita né porque eles estão com medo de tomar algum processo algum tipo é um ponto importante a gente é falar e conversar aqui né Existem N motivos para esse jogo não vir procedente e é óbvio que o maior deles é o processo nesse jogo é uma cópia do Valorant mobile e por mais que a NetEasy modifique essa é uma obra que já foi né processada então eles podem modificar vai mudar várias coisas ainda assim ela vai tomar o processo e vai perder porque continua sendo uma prova guiada né da questão aí do do Hyper front tá ligado do Valorant na verdade e é mas eu tô com novidade boas aqui caso você queira jogar a versão chinesa né e aí o rapaziada perguntou qual que é o tipo desse jogo então esse jogo é um é um MOBA né falar a verdade só que é uma ouvi 5 versus 5 né muito estilo Valorant muito parecido mesmo tem habilidades as armas são bem parecidos né tem algumas habilidades são muita cópia muito cópia mesmo certo é e mano e tem muita personalização de mapa otimização tá boa vou falar os requisitos aqui já já para vocês também e então é um jogo que eu recomendo vocês testar mesmo que vocês não goste de jogo né mais rápido assim né partida mais rápida é um jogo bem legal eu curti para caramba jogar tô curtindo jogar né a versão teste e recomendo também para vocês que o meu inscrito aí que estão em dúvida se joga ou não e pior querendo ou não que eu queria jogar esse jogo se eu tivesse com androides eu tava jogando ele também para ver qual é que é tava trazendo live acho que o jogo é bom tá ligado tipo acho que o jogo é bom você viu tem brasileiro jogando até o na base deles acho que é B Satoru Gojo Rafa 2k parece o jogo parece ser muito bom tá ligado né a Netflix ela faz jogos bons mas o problema é o abandono depois né é o abandono esse jogo tá muito bom ao esse aqui é o motor gráfico muito igual do Cyber Hunter não sei se é o mesmo é um motor gráfico muito bonito também tá ligado eu acho que o blood strike com esse motor gráfico aqui seria fantástico hein e aí vamos falar sobre o teste né para eu tô aqui no site oficial aqui né no site oficial não né no popcorn a notícia melhor aqui sobre os jogos né é como vocês podem ver aqui já anunciaram a data de de lançamento né da Beta que vai ser 11 de abril né pertinho agora né daqui uns 10 dia eu acho vai 10 dias isso é isso né Olha o jogo tá outra liso né Snapdragon 665 Kirin 960 Dimension 6020 leve jogo leve estão nomeando como teste estelar né start test certo rapaz a gente vai ser somente para Android tá que pena é eu tenho uma novidade para vocês também que eu vou colocar aí na tela que eles confirmaram que vai ter uma versão de PC tá então esse jogo vai ter sim para PC na China é tô lembrando que não não sabe se vai ter a versão global infelizmente não não sabe e também vai ter suporte ao controle né ou uma coisa bem legal que não tinha no global eles vão lançar uma versão para com PC e vai ter suporte para controle rapaziada que tem mais dificuldade aí vai conseguir jogar no controle de boa isso é da hora né Espero muito eu tô muito mano tô esperando muito não é tô que eu vi eu fiquei lendo um um FEC do do operação do Cali só que eu não achei nada sobre se vinha uma versão internacional né que seria a versão da versão global é mas vamos aguardar né e até lá vamos aqui ver o requisito mínimo né configurações recomendados e telefones Lembrando que esse aqui é uma configuração de teste né isso vai ser um teste limitado certo coisa boa hein o médio para rodar no médio recomendado 845 Kirin 980 Dimension 680 é o que a gente queria com outros jogos aí vai ser maior que aquele teste que nós jogou sim né provavelmente vai ser deve ser deve ser os 30 mil players nesse teste provavelmente né mas vai ser limitado por enquanto né eu acho que vai ser o último teste eles vão preparar o lançamento já para o próximo mês eu quase certeza disso é configurações recomendadas Snapdragon é o mínimo tá Snapdragon 665 lembrando que eu fiz um vídeo primeiro é compreendo os requisitos do valor antes e tá bem parecido do valor antes tá da beta que eu joguei dado valorante mobile certo ou né hoje né 665 ou Kirin 960 ou dimensível e 620 para cima tá esses são os requisitos mínimo né né recomenda quer dizer recomendação básica né falei errado os mínimos né eu tenho a recomendação aqui ó de rodar bem gráfico no alto para mesmo rodar bem a 90 FPS é um tempo do ego 845 um com que nós 980 dimensível 680 né é que não mudou muito daqui para cá eu não conheço muito de mim sim então não posso falar né lembrando que esse teste é só Android não tem para iOS quando tiver um teste para OS eu sempre vou publicar aqui no teatro para vocês que vai ter para OS né mas por enquanto só Android tá rapaziada a galera do iOS a galera do Android fica reclamando de várias paradas aí mas galera do iOS sofrem com essas Betinha aí em sempre sai para Android primeiro tá ligado sempre sai para Android primeiro e parabéns o as pelo vídeo aí mano vídeo mó gostoso de assistir tá ligado tanto que eu tô até meio quieto aqui porque eu só tô assistindo e tô vendo aí a situação tá ligado é isso rapaziada eu acho que as notícias do teste é esse né se preparei para você para o lançamento que vai ser dia 11 de abril né lembrando que eles falam dia 11 de abril só que é um horário um dia chinês né e o dia chinês tá 11 horas na frente de nós né então se for 11 horas aqui tipo vou dar um exemplo 11 horas da manhã né geralmente eles lançam o jogo 11 horas da manhã né Beta essas coisas então seria dia 10 para nós só que 11 da noite entendeu 10 da noite por aí então vocês ficam esperto que ainda eles vão anunciar o horário de abertura do servidor né lembrando que eu vou fazer um vídeo também quando tiver um teste vou fazer os melhores VPN para jogar nem VPN é DNS né que fala não acelera acelerador né cara mas o gráfico do jogo é muito muito bom hein velho muito bom mesmo melhor jogo mano eu espero que né eu espero que esse jogo venha global mas a esperança tá morrendo a cada dia né eu tentei achar alguma informação não consigo achar nada sobre a versão internacional para nós aqui para fazer um vídeo mais empolgado esse jogo aí é igual o código mobile né de versão PC esquece a o rolê da versão global não vai chegar rapaziada pode esquecer tira o cavaleiro da chuva aí abraça a causa que não vai chegar tá ligado né e se preparou aí para o teste né lembrando que vai ser só na China e também para você baixar para você baixar vai ser preciso baixar pelo site esse site oficial que também vou deixar na descrição tá bom rapaziada esse aqui é o site oficial da do jogo na China né aqui tem recompensa quiser pegar também site é bonito teste vai ser limitado né vai ser com exclusão de arquivo quer dizer que você você vai ganhar praticamente um monte de coisa de graça só que não vai levar nada para quando lançar né quando for a data o a versão de lançamento mesmo né então vai ser uma exclusão de de arquivo resumido esse site aqui ó eles colocaram para você baixar o jogo quando tiver disponível acho que uns dois dias antes um dia antes vai estar o pré-douro hoje aqui para vocês fazer então fique ligado aqui e fica com a pk também instalado porque provavelmente vai ter uma atualização em cima daquele aplicar lá para versão atual né às vezes você não quer baixar por aqui lá por ela por lá também eu acho que vocês vão conseguir tá bom rapaziada espero que vocês curtiu o vídeo é mais informativo para vocês aqui se estiver mais empolgado comenta aqui se vocês acham a gente de mais comenta aqui e o jeito é nós aguardar mesmo né né Esperança é a última que morre nas BR que sempre dá algum jeito sim se eles não trazer o servidor para nós aqui nós dá um jeito de roubar o servidor de eles põem para cá brincadeiras a parte aí se você curtiu o tipo de vídeo assim deixa o like se inscreve no no canal se for novo tamo junto aí valeu e vamos lançar ver e é isso rapaziada esse vídeo aqui é o vídeo do as eu vou deixar rolando a gameplay Zinha aí é o Hyper Front mano é brabo né a gente espera aí que seja um jogo legal infelizmente eu não tenho crença nenhuma minha crença é zero de que esse jogo venha para o Brasil 000 essa conta aí eu tenho certeza absoluta que só vai vir para a China é se essa conta não esse jogo só vai vir para a China não tenho não tenho dúvidas nenhuma eu acho muito difícil entregado quase impossível esse jogo vir para o ocidente mas é um jogo bom e que inspire a não só NetEase como outras empresas a trazerem jogos bons e leves né o gráfico desse jogo é bom a gameplay do outro jogo eu não acho muito legal mas aí vai de gosto né é uma questão de gosto particular eu não curto muito mas eu sei que vai ter uma galera que vai curtir aí o jogo tá ligado no demais é isso rapaziada eu vou ficando por aqui esse foi nosso vídeo de hoje parabéns ao as e o canal dele tá na descrição você pode estar se inscrevendo lá vou ficando por aqui um grande beijo no seu coração às 18 tem outro vídeo aí provavelmente ou é de arzone mobile ou é de algum outro jogo vou ficando por aqui até a próxima e eu fui